É R.I.F. Subcelente, subcelente, subcelente. Há pessoas que dizem... Subcelente, subcelente, subcelente. Bom dia, Nilton. Olá. Então, hoje vamos aprender uma palavra. É verdade. Eu sinto-me obrigado aqui a falar de uma fobia que afeta muitos portugueses e também alguns dougas. Não falo dessa fobia de ter, neste campeonato, ter um filho que seja do Sporting, nada disso. Eu falo de um flagelo que afeta muita gente, a cinturofobia. É? O que é isso? Como é que é? Cinturofobia. O que é a cinturofobia? É o medo de usar calças na cintura. Esta fobia, curiosamente... O medo de usar calças na cintura. É mais perceptível nos homens do que nas mulheres. Até porque as mulheres, o modelo das calças é que define a localização da cintura. Não é a cintura descuída, a cintura subida. Não é por acaso que os homens têm igual dificuldade em encontrar no corpo funino o ponto G e a cintura. Depende das calças. Vocês sabem que a cinturofobia varia também com sua entidade. Os mais velhos usam as calças demasiado para cima, não é? Deve ser como já mexem assim mal os bracitos, não é? Usam as calças junto aos mamilos, que é mais prático. Assim conseguem sacar a carteira com os dentes. Tenho aqui no bolso das calças. Deixe-me só e vou lá. Para mim estes são os cinturofóbicos positivos. É gente que puxa as calças tão para cima, que além de parecer que vão atravessar o rio teres a pé, fica o cinto marcado nos mamilos. O que é bom, porque no dia seguinte... Espera, onde é que eu tinha as calças ontem? Ah, é aqui. Na marca. Eu duvido que aquilo passe em menos de 24 horas, não é? É assim uma coisa, não é? Depois há os mais novos. Os mais novos usam as calças um nadinha acima dos joelhos. Cada vez que sacam a carteira acabam de fazer exercício. Tenho que ficar quase de gatas, não é? Dá estilo e ficam mais saudáveis. Estes para mim são os cinturofóbicos negativos, não é? É a malta mais nova. Eu por acaso nunca consegui perceber... Estou à espera que os meus sobrinhos cheguem a tineja para perceber isto. Que moda é esta das calças tão para baixo? Com os boxers à amostra. Quer dizer, se não mudarem de boxers, a escola toda fica a saber. Olha, está com os meus boxers de ontem. É logo uma coisa estranha. E eu já vi jovens que as calças estão para baixo que parecem que se iram da sanita e esqueceram-se de puxar as calças. Ai sim, cara ancião. Explica-lhe isso melhor. Nunca viram. Já, já vi. Desculpa lá. Nem consigo perceber qual é a ideia. Só se for para fazer xixi já tem a pilita de fora. Pronto, já está bom. Não sei, se calhar para as namoradas aquilo faz efeito. E depois ainda há outros que são os gordos. Os gorditos. Esses que cada vez que se dobram mostram o chamado cofre. É como eu lhe chamo. Portanto, é calças à mecânico. Vocês nunca foram ao mecânico? Tipo, olha, o que você tem é isto aqui? Quero ver. Tumba. E aí, lá está. Pronto, já está a amostra. Isto não tem nada a ver com cinturofobia. Atenção. Isto é algo que pertence ao domínio da sensibilidade, mas ao contrário. É mais fácil esquecer o cruzar de pernas da Sharon Stone do que esquecer a visão de um gordo que se dobra. Não, não. Não. Não, não. Não falo-se nisso, senão isso fica na cabeça. Por acaso, é. Sabes que eu estou com alguma dificuldade em esquecer a última vez que vi um gordo abaixar-se à minha frente. Tenho assim algum problema. E é daquelas coisas que nós devíamos exportar e que são só nossas. Aliás, no universo da mecânica nós temos duas coisas que devíamos exportar. Uma é o gordo abaixar-se e mostrar o cofre e na outra é o aperto de mão à mecânica. Sabe o que é o aperto de mão à mecânica? É no pulso. É não, é uma pessoa que tem a mão suja, um povo normal, vai lavar a mão e vem apertar a mão. O português não, o português dobra a mão e fica assim, parece só ter um coto. Ele prefere fingir que houve uma serra que lhe levou a mão do que lavá-la. Lavá-la nem pensar, eu tenho aperto de mão à mecânica. E isto é só nós que devíamos exportar. Cinturofobia foi a palavra do dia. Há pessoas que dizem super excelente. Há balhã, há mais, com o Nilton.